Ressuscitar o seu negócio é algo viável? Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica insistindo no erro. A minha mãe, uma vez, vai me pedir ajuda de novo para uma loja que eu já tinha falado com ela após várias análises que não dava certo. Eu falei, mãe, pelo bem da senhora, eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar, porque você precisa entender que às vezes realmente aquele negócio não dá certo. Kaiser, quando um negócio não dá certo? Isso é muito importante essa pergunta. Eu aprendi isso só na terceira vez que eu fui quebrar. Você tem que colocar tudo na ponta do lápis, porque no final do dia os números não mentem. No final do dia os números não mentem. Coloca tudo na ponta do lápis e identifica como que o seu negócio funciona no pior cenário do mundo. O que é o pior cenário do mundo? O pior cenário do mundo é o imposto mais caro do planeta, ou seja, o imposto mais caro de todos. Não é basear e criar um negócio achando que você vai pagar 6% do simples nacional para sempre. É você entender, ok, quando eu chegar no limite de tantos milhões, aí eu vou ter que pagar quanto de imposto? Você paga quanto? Então você já precifica tudo como se você fosse pagar aquela alíquota ali, que no meu caso, por exemplo, é 25% de imposto. Por quê, gente? Porque muitas pessoas, e eu cometi esse erro também, preparam o negócio dela para um cenário. Aquele cenário é todo otimista. É aquele cenário assim, o dólar está 2,50, o planeta está bacana, a Dilma não ganhou o segundo mandato, está tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo bonitinho. E daí vem o mundo e joga de cabeça para baixo e a pessoa se lasca. Por quê? Porque ela não se preparou para o pior cenário do mundo. Você tem que fazer uma conta para entender se o seu negócio é viável no pior cenário do mundo, no sentido de tudo em volta está no pior cenário. Você tem que ter salário. Anota isso, tá? Empresário é o primeiro funcionário da empresa. Empresário é o primeiro funcionário da empresa e ele é o último na prioridade de pagamento. Ele é o último na prioridade de pagamento. Então se você tem um negócio, entenda que você tem que ter um salário. Ah, eu não tenho salário, Caio, eu não tenho salário, você vai quebrar a sua empresa. Todo mundo que vem conversar comigo e fala assim, eu não tenho salário, vai quebrar. Por que vai quebrar? Porque se você não tem um salário, quem está bancando a sua conta em casa? Quem está pagando seus carros, seus luxos? Quem está bancando para você trocar de carro? Tem gente que fala comigo, eu não tenho salário não, eu tiro nem um centavo. Aí eu vou olhar, mas você acabou de trocar de carro. Não, é uma empresa que paga a prestação. Mas então você tem salário. E aí na maioria das vezes, o que a pessoa está tirando, o que a pessoa está tirando, é maior do que o que a empresa aguenta pagar. E aí o que a empresa faz? Quebra também. Então tem que entender, tem que entender e aprender que empresa é empresa, você é você, tem que separar os dois. Tem que separar os dois. Se você misturar, se você misturar, não adianta gente, não tem não, vai quebrar mesmo, vai quebrar. E não tem problema se quebrou não, se não tem problema se quebrou, você só precisa levantar e consertar e não repetir os mesmos erros. Não tem necessidade alguma de você ficar ali, ah tá, blá blá. Então quando eu fui montar, olha pra você ver como que eu aprendi isso. Quando eu fui montar a cápsula, eu cheguei pra Raia e falei, olha, nós vamos ter um salário, olha pra vocês terem ideia. A empresa já estava faturando mais de 100 mil reais por mês, 200 mil por mês. Eu falei com a Raia assim, nós vamos ter um salário de 2 mil reais por mês. Olha pra vocês terem ideia. Aí Raia, 2 mil? A gente estava acostumado a gastar 10 mil. Aí ela, é, 2 mil. Falei, 2 mil. Ela, como é que a gente vai viver com 2 mil? Aí eu peguei, coloquei na ponta do lápis, nós vamos fazer assim, 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 assim. E eu vou falar que você ainda tinha dinheiro pra ela poder gastar com uma coisa, eu com alguma outra coisa. E ainda dava pra pagar tudo, 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 tudo. Por quê? Porque estava organizado e a empresa foi crescendo. Aí depois o meu salário aumentou pra 5 mil. Depois pra 10, 15, 20, 30, 50, 100. E hoje eu tenho um salário, na cápsula é menos, é 10 mil porque eu atuo pouco na cápsula. Mas somado a todas as 23 empresas do grupo aí, eu tenho um salariozinho até bonzinho. Dá pra pagar a Raia, dá pra manter a Raia, dá pra manter os luxinhos da Raia. O importante é você entender que, uma regra bem simples, eu só pago pro Kaiser aquilo que eu pagaria pra uma pessoa fazer a mesma coisa que ele. E outra coisa, se eu encontrar alguém que faça a mesma coisa que eu faço na cápsula por 10 mil reais, eu coloco ele no meu lugar e sai fora. Fala pessoal, ó, o que você tá assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira, às 6h e 1h da manhã. O preço que eu copro pra você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6h da manhã. Não, um pouquinho antes, né? Pra que você esteja ali 6h e 1h pontualmente, de segunda a sexta, recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você tá recebendo agora é só um resumo. Então, não esqueça, segunda a sexta, 6h e 1h da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí. Valeu! Aí tem uma outra empresa que eu tenho 100 mil de salário. Se eu encontrar alguém que faz o que eu faço lá pelo 100 mil, eu dou 100 mil pra aquela pessoa e eu saio fora daquela empresa. Então, você nunca deve pagar pra si mesmo mais do que o que você pagaria pra outra pessoa. Entendeu? Se eu encontrar uma pessoa que faz aquilo, se eu encontrar uma pessoa que faz aquilo, eu caio fora. Pagaria pra outra pessoa e ficaria dono? Exatamente! Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A Bripe. Vocês viram que ontem eu recebi placas da Bripe? A Bripe é uma empresa que é minha, eu sou dono da Bripe. A Bripe é uma plataforma, meio de pagamento, intermediador de pagamento, eu sou dono dela. No entanto, eu tenho um CEO lá, eu tenho um CEO, eu tenho o Breno, que é um puta de um CEO, um cara extremamente profissional, que tá comigo há muitos anos, que ele veio como programador, né? E ele foi indo, virou diretor de programação, virou vice-presidente do Grupo KPG, virou presidente do Grupo KPG e agora ele é CEO da Bripe. O Breno tem um salário na Bripe muito maior, muito maior do que o que eu tenho na cápsula e eu não tenho salário na Bripe. Olha que legal isso, eu não tenho salário na Bripe. O Breno tem salário na Bripe, ele é o diretor, ele é o CEO da Bripe. Tudo que se envolve em Bripe vai direto pra ele, quem resolve é ele. Como eu tenho aquilo ali, ele mesmo tá tocando aquele negócio, ele é o CEO daquele negócio e eu sou o dono. Ele tá tocando, ele tem salário porque ele tá trabalhando, ele tem salário porque ele tá trabalhando. Se eu for trabalhar, eu passo a ter salário. Como eu não estou trabalhando diretamente, eu não tenho salário. Beleza, ele trabalha todo mês, daqui a pouco chega distribuição de lucro, distribuição de lucro, aí é onde que eu chego, aí eu tenho um percentual grande da Bripe. E aí onde que eu chego, eu recebo uma graninha bacaninha que dá pra comprar umas bolsinhas pra raio, como diz a... Já que virou meme já, a gente trabalha pra bancar as bolsinhas das mulheres mesmo, então já vira a bolsinha das mulheres. Produtividade, produtividade é você tá ganhando dinheiro quando você não tá fazendo nada. Produtividade é você colher de onde você não está plantando diretamente, você não tá ali batendo, 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 mas você tá ganhando sim, você tá recebendo aquilo ali. Produtividade é você, você tá ganhando dinheiro quando você tá ganhando dinheiro, 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 você tá ganhando